Poema Pipoca Pula Pula Era uma vez um grãozinho de milho Que dentro da panela não parava de pular Era um tal de poque, poque, poque sem parar Toda vez que o grãozinho pulava fazia poque, poque, poque E deixava um cheirinho gostoso no ar O grãozinho pequeno gostava muito de dançar Seguia o ritmo da música sem parar Era poque pra cá, poque pra lá Poque pra frente, poque pra trás Depois de muito pular, o grão se transformou Em uma pipoquinha muito saborosa Que pode ser salgada ou docinha Que alegria! Vamos comemorar de montão Na festa terá pipoca, amendoim e quentão Será muito animada! Viva São João! Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal Tchau, tchau!